Como abrir crediário em praças com inadimplência alta? Este é o vídeo número 2. Pessoal, dando continuidade ao nosso último vídeo, nós iremos abordar o que fazer com as informações que coletamos no período inicial do crediário. Ou seja, aqueles 6 meses de venda, agora a gente vai analisar aqui para ver como é que ficou a inadimplência. O período de teste de 6 meses, pessoal, o que considero o mais adequado para ter uma informação de qualidade, mais precisa sobre o comportamento desses clientes, sobre a inadimplência, e também para o volume de vendas que você vai ter na operação de crediário. Nós não queremos ver somente a inadimplência, mas também o faturamento da loja, quantidade de clientes, percentual de recompra, ticket médio, vendas por atendimento, ou seja, são muitas informações e, inclusive, a inadimplência. Se olharmos 1 ou 2 meses, pessoal, essas informações podem, né, e elas irão apresentar distorções, pouco dado para a gente montar uma estratégia que seja realmente efetiva. Então, o prazo de 6 meses de análise, ele é o ideal para que a gente olhe a inadimplência de 60 dias. Pessoal, 6 meses de vendas no crediário, nós conseguimos utilizar para analisar a inadimplência somente dos 4 primeiros meses. Isso por quê? Porque a gente está olhando a inadimplência de 60 dias, ou seja, 2 meses do que eu vendi, eu não consigo olhar a inadimplência. Então, a inadimplência de 60 dias, ela é mais estabilizada e serve para orientação em alterações de políticas de crédito. Ou seja, se a gente olhasse com 30 dias, pode ter uma distorção muito alta e a gente pode comprometer a análise e as tomadas de decisões para fazer alguma alteração nas políticas de crédito. Por isso, pessoal, o ideal é sempre a gente olhar com 60 dias consolidado e no mínimo de 3 meses de venda. Agora, pessoal, a gente precisa entender como ler essa inadimplência. Se você estiver iniciando a operação de crediário do zero, a inadimplência de 60 dias, ela deve estar mais ou menos nesses valores que eu vou falar para vocês aqui. Se vocês estiverem com uma inadimplência com menos de 10%, você tem espaço para explorar a carteira, você tem espaço para aumentar as vendas, porque esse índice de inadimplência é, por nós aqui, visto como um índice de inadimplência baixo. Então, você também pode considerar aumentar os limites de crédito, aumentar um pouco mais o parcelamento, que eu expliquei isso no vídeo anterior. Então, você tem condições aí de aumentar as vendas. Se você estava vendendo só para o cliente A e B, pode considerar, inclusive, fazer vendas para o cliente perfil de risco C. Agora, se a inadimplência da sua loja está entre 11% e 15%, precisa verificar alguma coisa ali que está errando na concessão de crédito, verificar bem isso. A operação não é ruim, mas requer um pouco mais de cuidados. Eu não consigo dar aqui uma recomendação específica ou assertiva para você. Eu, particularmente, aguardaria mais seis meses para uma tomada de decisão, gerar mais volume de vendas para ter mais dados para ler. E aí, começar a colocar algumas políticas de crédito, como se o cliente que você vendeu na análise que fez estava negativado, se os dados eram conhecidos, se o valor das vendas eram altos, enfim, farei esse tipo de análise. Agora, se a tua inadimplência está acima de 15%, a concessão de crédito precisa ser conservadora e pode ser necessário precificar o risco dos juros no momento do parcelamento. São raros os casos que isso ocorre. Você pode fechar um pouco mais a concessão de crédito e vender apenas para os clientes, por exemplo, perfil de risco A. Particularmente, pessoal, eu nunca vi uma praça onde a gente não conseguisse trabalhar o cliente perfil de risco B junto. Então, é alguma coisa aí que a gente tem que analisar melhor. E se você tem esse tipo de operação de crediário, se você está com inadimplência baixa, eu diria para você que está deixando dinheiro na mesa. Se você está com inadimplência alta, você está deixando dinheiro na mesa, mas do outro lado. Então, independente do modelo, considere utilizar um sistema de análise de crédito. Isso vai ajudar você a ter uma análise muito melhor, uma segurança maior no momento da venda para os clientes de baixo e de alto risco. Para clientes de baixo risco, você vai perceber que tem espaço para aumentar o ticket. E para clientes de alto risco, você vai verificar que existem condições onde você, inclusive, deveria negar o crédito. Tá ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, boas vendas e até a próxima.